Eu sou a Nanda MacDovell e aqui no meu canal eu ensino estratégias para você, profissional da saúde, dobrar o faturamento do seu consultório através da atração de pacientes high ticket. E hoje, nesse episódio, eu vou falar sobre uma dúvida muito comum que surge toda hora que eu falo desse conceito de pacientes high ticket, que muitas vezes as pessoas acham que estão acompanhando, já ouviram algum episódio, já viram alguma live minha, ou qualquer tipo de conteúdo nas redes sociais, acham que o paciente high ticket é o paciente rico. E ele não é necessariamente, não que ele não possa ser rico, mas ele não é somente o paciente rico da alta sociedade da sua cidade, que tem, enfim, fundos financeiros ilimitados, não é nada disso. Ser um paciente high ticket independe da situação financeira da pessoa, é isso mesmo, é isso que eu vou explicar aqui nesse episódio para você. O que é, o que faz ele ser um paciente high ticket e o que não faz esse paciente ser um paciente high ticket. E por que que entender essa distinção vai justamente te ajudar a dobrar o faturamento do seu consultório e atrair o tipo de paciente certo, que não te dá dor de cabeça, não aquele paciente sanguessuga que não valoriza o seu trabalho. Antes de começar também, eu quero explicar o que é e o que não é esse tema. Esse tema aqui não é, não é sobre o mercado de luxo, sobre como que você só vende serviços, enfim, coisas caras, e como você atrai só clientes muito ricos, de poder aquisitivo riquíssimo, e no caso de você que é profissional de saúde de paciente, não é nada sobre isso. Esse canal inteiro e esse episódio é como você atrai o paciente que valoriza o seu trabalho, que vai te dar menos trabalho em atender ele, que vai pagar e valorizar o seu trabalho com mais facilidade, recomendar para outros amigos, que também valorizam você, e assim tornar a sua vida no consultório mais fácil, mais prazerosa, melhor, e você consiga trabalhar menos, mas mesmo assim dobrar o seu faturamento atendendo esse tipo de público que eu denominei, que eu vou hoje, né, entrar aqui na análise e explicar para você o que é o paciente high ticket. Mas eu entendo justamente por existir esse mercado de luxo, esse mercado, né, de serviços e produtos caros, as pessoas quando chegam, principalmente estão chegando aqui no meu canal, acham que esse tipo de paciente é só o paciente que tem um poder aquisitivo muito alto, e ligam nessa definição de paciente high ticket a esse conceito que simplesmente não é certo, não é verdade. E geralmente quando eu falo, né, desse meu conceito do paciente high ticket, que é aquele que valoriza o seu trabalho, que está disposto a pagar mais do que outros profissionais da saúde na sua área, na sua cidade, na sua especialidade, cobram, mesmo que ele não tenha uma condição financeira muito favorável, quando eu explico isso, normalmente surgem algumas dúvidas, umas objeções, talvez seja a que você esteja pensando agora. Mas, Nanda, eu não nasci rico, eu não convivo nesse meio, eu não tenho acesso e ligo para essas coisas, né, caras, e vou em restaurantes caríssimos e faço viagens internacionais caríssimas, como que eu vou atrair esse paciente? E aí que entra justamente esse conceito que eu acabei de falar, de que o paciente high ticket não é, necessariamente, não que não tenha pacientes high ticket que são pacientes ricos, mas que ele não necessariamente tem essa condição financeira de dinheiro inesgotável, e vive esse estilo de vida como você pinta ele na sua cabeça. Várias vezes ele tem até um estilo de vida muito humilde, só que ele valoriza saúde e o tratamento e a cirurgia, o serviço que você oferece acima de tudo, ele vai deixar de gastar com outras coisas para gastar com você, profissional da saúde. Outra objeção que é muito comum não é uma objeção, né, é uma crença. São profissionais da saúde que acham que tem que se fantasiar de logo, de marcas de luxo, enfim, se vestir de uma determinada maneira e fazer uma certa ostentação para conseguir atrair esse tipo de paciente, investir numa bolsa cara, se for mulher, homem, investir num relógio caro, andar com a pasta da marca tal. E isso de longe é a prioridade para você atrair pacientes high ticket, inclusive, né, aí dos mais de 450 profissionais da saúde que eu estou atendendo agora, no momento da gravação desse podcast, não tem um que esteja nesse perfil. Você não precisa ter todas essas marcas de luxo e fazer, né, essa conexão com o paciente só através de uma ostentação. Não quer dizer que não seja maravilhoso ter coisas ótimas, ter coisas de marcas tradicionais, ter algumas coisas caras. Se você tem condições financeiramente de fazer isso, excelente, ótimo para você, né, pode usar algumas, mas, enfim, você não fez moda, você é profissional da saúde, você não trabalha nessa área de moda, decoração, nessa área, né, que algumas outras áreas e profissões que têm mais a sua ostentação e isso está gerando uma confusão, né, muito grande hoje no mercado, principalmente que eu vejo no Brasil, nos congressos, porque as pessoas estão achando os profissionais que veem outros, né, profissionais da saúde se vestindo ou ostentando dessa determinada maneira, que isso vai fazer com que eles atraiam mais pacientes. E não é verdade, tá? Muitas vezes até ter essa ostentação demais vai fazer com que você afaste, né, paciente, como eu já expliquei em alguns dos últimos episódios. de, poxa, o que está acontecendo aqui? Essa pessoa que eu vou pagar tão caro nessa consulta porque ela gasta tudo isso, né, quanto que custou esse brinco, quanto custou esse relógio, quanto custou esse sapato que ele ou ela está usando? Então, também, você não precisa desses itens de luxo para dobrar o seu faturamento e para atrair pacientes high ticket, tá? Não que não seja bom, alguns deles realmente podem passar uma imagem que você tem bom gosto, veste melhor, tudo bem, mas não é um pilar necessário para você ter resultado. E se você não souber usar isso na medida certa e do jeito certo, você acaba afastando pacientes de algumas tribos, né, dos pacientes high ticket que têm horror a essa ostentação. Então, ainda por cima, pode prejudicar. Outra objeção que profissionais da saúde me mandam também é a seguinte, ah, mas eu não nasci na elite tradicional da minha cidade, eu não convivo com pessoas que têm um alto poder aquisitivo, então, como que eu vou chegar até esse paciente? É impossível atrair esse paciente. E através de todo o meu método do consultório high ticket, vários outros podcasts aqui, episódios, né, ou se você está assistindo isso aqui no YouTube, você pode devorar os vídeos daqui e ver que isso não tem nada a ver de onde você veio. Hoje tem inúmeros, mas inúmeros, centenas, né, que a gente pode contar de exemplos de profissionais da saúde que também não vieram desse meio e tem muito mais pacientes high ticket do que pessoas que vieram desse meio. O paciente, ele está lá, é tudo sobre ele. Ele está no seu consultório para você resolver uma dor, tá, uma questão, dor física mesmo, ou uma questão, né, em termos de saúde dele, ou por uma questão estética, que também é uma dor. A gente fala dor, mas dor, entre aspas, no sentido de ele ter uma questão estética que ele quer resolver ou ela quer resolver e você consegue resolver isso com algum tratamento que você oferece. É tudo sobre ele. Se você resolve essa questão dele ou dela, minha, por exemplo, eu não quero saber onde você se formou, eu não quero saber de quem você é amigo, se você é da elite tradicional da minha escola ou da minha cidade ou não. Eu quero saber que você é o melhor, tá, para resolver aquele problema, porque caro, caro é o quê? Eu ficar pipocando em um bando de profissional de saúde, mesmo que ele seja da alta sociedade, mesmo que ele seja formado há 20 anos, tenha todos os títulos na parede, mas ele não, de fato, resolveu o meu problema. Eu fui lá, gastei tempo, dinheiro, não resolveu o meu problema, eu tive que ir em outro profissional. Então, na hora que a gente, que é paciente, né, porque eu não sou profissional da saúde, se você está chegando aqui agora, eu quero te lembrar disso, eu sou o público-alvo desse canal, eu não sou o profissional de saúde, então eu falo tudo o que são os pontos cegos, né, que você não está vendo dentro do seu consultório, porque você não é paciente. Eu não quero saber de nada dessas questões, eu estou lá para resolver essa questão ou esse problema. Então, se você sabe fazer esse atendimento de uma maneira high-ticket, se você sabe mostrar, né, que você consegue ouvir o paciente, que você consegue resolver esse problema, a questão, enfim, que ele está levando para você, você ganha ele independente da sua condição financeira, do seu passado, nada disso importa. As pessoas estão preocupadas com resultado e serem ouvidas, tá? Isso em número um. E justamente quando você entende que o paciente high-ticket não é o paciente rico, é o paciente que está, como tem casos, né, de alunas e alunos meus, que o paciente mora em outra cidade no interior, pega um ônibus, dorme numa pousada para ser atendida por aquela médica ou aquele médico para solucionar o problema dele. Ele não é rico, mas ele precisa ir naquela outra cidade e viajar de tanto que ele confia na competência daquela médica ou daquele médico. Já escutei inúmeros, né, casos assim, essas pessoas são pacientes high-ticket. Quando você entende que não é necessariamente, né, o paciente rico, é esse paciente que tem essa extrema valorização em você, ou às vezes que é uma pessoa muito humilde, mas até tem alguém pagando, né, por ele ou por ela, também tem isso, ele nem é a pessoa que está pagando pelo tratamento dele ou dela, você chega numa fonte inesgotável de pacientes. Quando você aprende a lidar com o público, tanto, né, de tribos de pacientes high-ticket que têm muito dinheiro, ou tanto pacientes high-ticket que não têm, né, toda essa condição financeira, você já sacou, você aprendeu como ouvir esse paciente e trazer resultado para ele, mostrar, né, porque não adianta nada você saber tudo tecnicamente, você ser maravilhosa ou maravilhoso na sua formação e academicamente, mas se você não consegue mostrar, né, esse valor para os seus pacientes. Na hora que você entende isso, você consegue mostrar esse valor agregado do seu trabalho, que você está ouvindo, que você, né, vai trazer um melhor tratamento, solução, resultado para esse paciente, você alcançou essa fonte inesgotável de paciente, porque eles ficam loucos, eles começam a recomendar para todo mundo, falam, nunca fui atendido assim, nossa, é o melhor médico, é o melhor dentista, é o melhor ortopedista da cidade, ele fez nananana e tal, e tudo foi por causa da maneira que você tratou ele, através, né, do seu atendimento high-ticket, e não por causa desses seus diplomas na parede, que importam muito mais para os seus colegas e acadêmicos, aí no meio acadêmico, nos corredores de hospital que você convive do que para a gente, que é paciente, a gente realmente não quer nem saber, a gente quer resolver o nosso problema. Então, até aqui, já ficou bem claro, né, que esse paciente pode vir, tanto como de uma classe altíssima, bilionária, tanto quanto que uma classe extremamente humilde, tá, esse paciente high-ticket pode estar em todas as classes sociais. E também você começa a realizar, eu vejo muito isso em Nova York, pessoas que são bilionárias, tem uma fonte de dinheiro, assim, indescritível, né, e inesgotável, um estilo de vida de andar de avião. E essas pessoas só vão em médicos e profissionais da saúde do plano. Eles não vão gastar numa consulta particular, alguém que não aceita plano, né, e eles não vão no profissional, pelo profissional em si, eles vão no profissional por, achei aqui no livrinho, é próximo da minha casa, e vou aqui, e vou matar esse assunto. Ele pode ser bilionário e não ser um paciente high-ticket também, tá? Agora, significa isso que então todos os pacientes de convênio não são pacientes high-ticket? Também não, porque você pode começar atendendo alguém pelo convênio, ou você, por exemplo, ser um profissional que realiza exames, tá? Ou é uma cirurgia que é pago pelo convênio, mas esse paciente, você fideliza ele, ele começa a ser atendido num particular, é por você para outros tratamentos, outras demandas que não são cobertas pelo plano, ele também vai e recomenda a outros pacientes high-ticket. Então, enfim, também não é uma condição sine qua non ele ser um paciente do plano, tá? Agora, aquele paciente que não está nem aí, nem lembrou seu nome, que só quer ser atendido pelo plano, né? Que só, nunca vai fazer nada fora do plano e não te valoriza, esse não é um paciente high-ticket. Quando você entende todos esses conceitos, tá? E o que eu estou explicando aqui nesse episódio, você entende que vão ter pacientes que têm muito dinheiro, mas não vão querer gastar com você por algum motivo, eles não dão valor, essa área da saúde, eles não vão gastar, querem tudo pelo plano, vão pelo SUS ou vão pelo plano aqui nos Estados Unidos, se você está me ouvindo e você está aqui nos Estados Unidos, sei que você conhece pessoas assim. E também podem ter, por outro lado, esses pacientes que têm muito menos, têm um orçamento muito apertado, mas que priorizam o máximo, deixam de gastar em outras coisas, férias, comprar coisas para ser consultados por você, porque é o tamanho da admiração e confiança que o paciente tem de que você vai ser capaz de resolver o problema dele e é o melhor para atendê-lo ali naquela cidade, naquele momento, naquela especialidade. Um momento de virada de chave, para várias pessoas que me acompanham e mandam mensagem falando isso, é quando eles percebem que, então, já que o conceito de paciente high ticket é esse, independe do status financeiro e tudo mais da pessoa, ele já tem paciente high ticket no consultório deles, ele já tem paciente que estão valorizando eles como profissional, recomendando para outros, dispostos a pagar coisas que não estão cobertas pelo plano, um valor que sabe que essa consulta ou esse tratamento é a mais do que a praticada no mercado. Então, quando você realiza isso, você já fala, caramba, eu já tenho isso aqui, é exatamente o que a Nanda está explicando, é o paciente high ticket e é nesse tipo de público que eu vou investir porque ele vai me recomendar para mais e assim eu vou atrair cada vez mais paciente high ticket, poder aumentar o valor da minha consulta, dos meus tratamentos porque eles vão continuar comigo mesmo aumentando e através dessa recomendação e esse aumento das consultas eu consigo dobrar o meu faturamento. Outra coisa que também não importa é se você está em uma cidade pequena, se você está em uma cidade grande, se você acabou de se formar, esse tipo de paciente que eu valorizo a saúde e são características tão inerentes a nós humanos, então assim, todo mundo, os desejos dos seres humanos de ter segurança, de ter proteção, de ter saúde, são os mesmos, independente da nossa condição financeira de se você está em uma cidade grande ou pequena. Então eu vou te contar agora uma história, vou te dar um exemplo de como esse atendimento high ticket, você saber falar a língua e tratar o paciente num atendimento high ticket é o que faz ele ser fidelizado como um paciente high ticket e ter essa impressão de que você é o melhor profissional para atender ele, ele nunca mais vai deixar de ser atendido para você e você é o rei absoluto para ele nessa questão e demanda que ele precisa. Então antes de tudo, as pessoas têm um senso de importância e da maneira que elas são valorizadas diferente. Tem pessoas e pacientes seus que se importam muito com reconhecimento, outros que se importam muito com dar de volta para a sociedade, você também pode estar se identificando e pensando na hora que eu estou falando isso. Então, como exemplo, um dos maiores empresários que já existiu, riquíssimo, super bem sordido, que praticamente fundou em Nova York, que é os Rockefellers, a família Rockefeller, o que que dava para ele esse senso de importância? Doar dinheiro lá para o hospital na China, ajudar pessoas que ele nunca viu, que ele nunca nem vai ver, está mandando dinheiro, nunca nem vai ver e que ele não vai nem saber diretamente qual foi o impacto na vida delas. Isso que dava para ele o senso de eu sou importante e eu estou sendo reconhecida a minha importância através dessas doações que eu estou fazendo. Ajudar milhões de pessoas pobres, mesmo que elas não tenham nem como agradecer ele, nem conhecê-lo pessoalmente, davam para ele esse senso de importância. E ele não tinha a menor necessidade, não queria sair na imprensa dizendo que ajudava, essas famílias, essas pessoas lá no hospital na China. Já tinha outro, tá? Um bandido muito famoso que é o Dillager, que a FBI ficou atrás desse bandido durante um tempão e na hora que ele foi preso a primeira coisa que ele falava era eu sou o Dillager, eu sou o Dillager. O que você tira de lição e desse sentimento de importância desses dois opostos tão notáveis, completamente opostos. um queria ser o anônimo que estava ajudando milhões de pessoas do outro lado do mundo e o outro tinha orgulho e queria que as pessoas reconhecessem ele e sabiam que ele era o bandido número um mais procurado do FBI. Então, o senso deles de como ele se sentiu importante eram diferentes. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque dentro do seu rol de pacientes high ticket, você vai ter a pessoa que é totalmente milionária, ostentação e acha tudo incrível e vai ter um tipo de senso de importância que ela valoriza. Como você vai ter outros que são extremamente humildes e não querem nem aparecer e não gostam da sua ostentação? Como você também vai ter paciente que não tem condições financeiras? Esse senso de importância, essa definição do que faz a pessoa se sentir importante, do que impressiona ela é diferente. Então, por isso que eu falo e eu trago esse conceito quando eu falo de paciente high ticket e do consultório high ticket de você ser um profissional o máximo não polêmico possível. Tem algumas coisas que eu vejo sendo feitas e essas ostentações e tudo que me contam no meu canal e tudo mais e os congressos que tá bom, pode até agradar algum, uma tribo ou alguns poucos pacientes high ticket. mas já vá afastar aquela outra tribo. Então, como eu comecei falando aqui no episódio, você não escolheu moda, você não escolheu ser cantor, cantora, celebridade, você escolheu fazer a sua profissão na área da saúde. Então, o quanto mais profissional você se apresentar, tanto da maneira que você se veste, tanto o seu consultório, tanto quanto, né, cortar essa parte da ostentação, porque embora isso até possa atrair alguns poucos, isso não é uma coisa unânime, isso afasta outros pacientes, quanto mais você entender esse conceito de ter uma postura profissional não polêmica, o senso estético não polêmico, né, que é até outro pilar do método consultório high ticket, mais êxito você vai ter em atrair pacientes high ticket de todas as tribos diferentes, porque eles não são iguais entre si, tá? Então, tudo nesse canal, não só hoje nesse episódio, como nos outros episódios que eu falo, é afim da gente seguir essa adequação, acho que a melhor palavra que define o que eu quero trazer aqui é adequação, não é eu estar aqui vestida de logo, é, pra cima e pra baixo, atendendo uma pessoa no consultório, um salto fino, 15, que eu tranquilamente usaria pra uma boate, sabe, ou também roupas muito polêmicas de homem, um terno, sei lá, roxo, de veludo, porque não é sobre isso, não é sobre você, não é sobre o seu ego, não é sobre você aparecer, é sobre ter uma adequação e ter, né, uma postura profissional não polêmica, tá, o senso estético não polêmico, pra você conseguir navegar tranquilamente entre todas essas diferentes tribos de pacientes high ticket. E eu te entendo, muitas vezes você já, né, e eu recebo mensagem e falo disso todo dia, você já deve ter olhado, né, pra algum paciente e achar, nossa, mas ele aqui é rico, ele tem todas as condições, então eu vou, sei lá, às vezes você cobra mais desse tipo de paciente, ou você acha que ele vai recomendar vários, ou vai fechar com você porque ele tá usando um relógio tal, tem um carro tal, ou usa a roupa tal, que você identificou, né, aqueles sinais que fazem você achar que ele é rico. a primeira casca de banana que eu vejo as pessoas caindo muito, né, nesse ramo da saúde é cobrar mais de quem que acha que tem mais poder aquisitivo. Nós pacientes, a gente se fala, né, a gente conta tudo um pro outro, pros amiguinhos, então tô lá almoçando ou no churrasco no final de semana, alguém recomenda você como profissional da saúde, né, pro amigo, que geralmente a gente pede essa recomendação pros amigos pra ir lá, né, pra ir em você, a primeira coisa que a gente vai perguntar é o quê? Ah, quanto que custou? Tá, você fez esse tratamento com ele ou com ela? Quanto que custou? Então se você vai e aí chega e você cobra de acordo com a cara do freguês, a fofoca circula muito rápido, tá, na sua cidade e no seu meio. De que, ué, por que que cobrou isso pra mim e pra você cobrou isso? Uma coisa é ter sido feito, né, o tratamento cinco anos atrás do amigo, dois anos atrás, já ter, né, subido o valor da sua consulta, tudo bem, você vai poder falar exatamente a verdade pro paciente não volha de dois anos pra cá, obviamente, minha consulta aumentou, demanda de pacientes aumentou, inflação, não tem problema nenhum, se esse for o caso, tá, exceção, mas o problema é uma pessoa acabou de ir uma semana passada e você tá se baseando aí no que você acredita que é a condição financeira do paciente ser superior e você tá cobrando mais do que você cobra do outro, tá, não faça isso de jeito nenhum, isso é um dos piores erros que eu vejo acontecendo. o preço e o tratamento, enfim, tudo que você cobrar é igual, tá, independente da condição financeira da pessoa, obviamente, vai mudar só de acordo com o tamanho do tratamento que você vai fazer, a quantidade aí, enfim, a complexidade da cirurgia e tudo bem, mas é de acordo com a dor, tá, a questão que levou o paciente lá e não a condição financeira dele, jamais. de tudo que eu falei aqui nesse episódio, tem três conclusões que eu não queria que você tirasse da sua cabeça e que você gravasse, que é o que faz a maior diferença na hora dessa atração de paciente high ticket, que o paciente high ticket não é necessariamente o paciente rico. A primeira consideração, paciente high ticket é aquele que tá disposto a pagar mais pelo seu trabalho, o dobro, às vezes o triplo, mesmo que tenham outros profissionais na cidade que sejam mais baratos, mesmo que ele tenha seguro de saúde, porque ele valoriza o seu trabalho, ele tá lá por você, seu nome, você, sua especialidade, ele não tá lá porque ele achou você no livrinho e você atende no bairro dele. Isso é o que caracteriza o paciente high ticket independente da condição financeira dele, até porque às vezes tem alguém pagando a consulta por ele ou por ela. Agora, a segunda conclusão, pare de julgar as pessoas com base na aparência e nos itens que elas têm, tá? E achar que esse paciente é rico ou não é rico, que ele vai fazer sei lá o quê. Tem pessoas que são bilionárias e só andam de Havaionas, calçadinhas e camiseta branca. Tem pessoas que não têm um real no banco que estão andando de bolsa Chanel falsificada. Não tem como você entender a condição financeira ou que tá por trás da pessoa só olhando a forma que ela se veste. Isso é extremamente traiçoeiro. É uma conclusão que você vai chegar à maioria das vezes errado. Então, o seu objetivo, o seu lema deve ser tratar todo mundo como se fosse um potencial paciente high ticket e independente da sua condição financeira. Você vai tratar todos com o mesmo respeito, com a mesma dedicação, enfim, com a mesma atenção que aquela pessoa sinta que ela tá sendo ouvida e que você vai solucionar o problema dela independente do que você acha que é a condição financeira dela. E o terceiro, é muito importante você se posicionar, tá? Parte de você ser um profissional high ticket e ter esses pacientes high ticket é você saber se impor e ser advogado da nossa saúde e dos nossos pacientes. Eu não fiz medicina, eu não fiz faculdade de odontologia, eu não fiz faculdade de nutrição. eu, Fernanda, que sou paciente high ticket, não sei qual dieta é melhor pra mim, não sei qual tratamento é melhor pra mim. O doutor Google não pode me ensinar isso, tá? Então, mesmo que chegue alguém já meio sem noção do seu consultório e falando ah, mas eu vi isso no Google ah, mas fulano de tal fez esse tratamento. A pessoa só está conversando com você, ela tá perguntando de curiosidade porque o paciente é um leigo, a gente não tem noção, a gente é criança de seis anos de idade. Então, é muito importante você como profissional, como autoridade na área, você é advogado da minha saúde, você vai dizer qual o tratamento que é melhor pra mim, você vai dizer qual, né, caminho que eu vou seguir, qual, ó, agora é essa a dieta que a gente vai fazer, depois a gente muda ou é esse tratamento ou é essa cirurgia, esse é o primeiro passo, tá? Por quê? A não ser em casos, óbvio, né, assim, mega exceções de eutanásia, enfim, enfim, coisas mega exceções, tá? Não leva em consideração o que eu tô falando aqui agora. Mas para as outras que a gente precisa saber um caminho, você é o detentor ou a detentora da maior parte da informação que entende da saúde do que a gente. Então, você não pode deixar essa bola na mão do paciente até porque causa muita ansiedade e até desconfiança de, poxa, ele tá mandando eu escolher, ele tá falando que eu, tem isso, 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 mas como é que eu vou escolher? Eu não tenho nível de informação que ele tem, de competência quanto à minha saúde, de entendimento. Então, vá com fé, você vai ter horas que você sim vai estar numa bifurcação e você vai ter que decidir o que é melhor para o paciente. Agora, você entende muito melhor o que é melhor para a gente, paciente, do que a gente, tá? Então, essa batata quente está na sua mão e a gente precisa dessa força de posicionamento e esse poder de decisão de uma pessoa que realmente entende do assunto que não é a gente, tá? Então, não deixa a gente ir embora do seu consultório. Ah, então você vai lá e olha no Google e decide se você quer tomar esse remédio. Não existe isso e eu sei que alguns profissionais da saúde fazem isso e isso acaba afastando o paciente de raios tíquicos porque passa uma imagem de insegurança por parte do profissional da saúde. Ou seja, né? Para concluir aqui esse episódio do podcast ou vídeo se você está vendo no YouTube consultório raios tíquicos. Você viu que esses pré-julgamentos prejudicam demais a sua relação com o paciente raios tíquicos e identificar se ele é um paciente raios tíquicos ou não que não tem nada a ver com a condição financeira. Seu paciente pode vir de uma classe média classe baixa que o paciente pode vir de todas as classes e ser um paciente raios tíquicos. Às vezes, esses que são os mais humildes são os que mais que mais valorizam mais recomendo e mais valorizam o seu trabalho e são excelentes pacientes que se analisam por anos e outros que são multimilionários não são pacientes raios tíquicos. Enfim, não tem nada a ver. E aproveita também acompanha o meu canal no YouTube e no Instagram para você ver outros conteúdos de pilares do método consultório raios tíquicos como eu dei uma citada aqui, né? De leve aqui, rápida do senso estético raios tíquicos de atendimento a jornada do paciente raios tíquicos enfim, todos os pilares desse método para você também dobrar o seu faturamento através da atração de paciente raios tíquicos. Se você ainda não me acompanha também no Instagram me segue lá em Nanda Mac Vendas. Te vejo no próximo episódio. Um beijo!